Seja a parede ali fazendo favor com as mãos levantadas Pode ser alguma coisa aí, policial? Só uma verificação de área aqui da PM, ok? Eu vou te algemar também para a sua segurança, ok? Eu vou checar a sua licença Ok, ok Se você está andando de bicicleta, não precisa ter licença Sim, é Tá ok, se você está andando de bicicleta, não precisa ter licença Eu vou te entrevistar agora, tá? Só por uma... Não, tudo bem, tudo bem Estou aqui, aparentemente Aparentemente, viu? Comodo aí, só uma verificação de área da PM mesmo Não, tranquilo Pô, a cidade sempre segura aí Boa noite Fala rapaziada, beleza? Começando aí mais um vídeo Já viu que a gente foi bem sem recebido aqui no servidor, né? Fizendo no servidor, porque ele já dá aquele enquadro ali Ah, eu tinha acabado de chegar, cara Eu só mudei a roupa do personagem A gente está careca aqui ainda, cara Eu sei que ele ia implantar um cabelo Eu estou jogando aqui, cara No servidor Brasil Mafia Play, cara Fiz a sequência de quatro vídeos aí, se eu não me engano No servidor BB, né? E agora eu estou aqui no servidor Brasil Mafia Play Que é do Sun and Play, cara Criou o servidor aí Conheço os pessoal ali Que ajuda ele Mas o cara acabou liberando aí Para eu poder estar gravando para vocês aí, cara Daqui a pouco eu vou mostrar mais sobre o servidor Deixa eu vir aqui e botar um cabelinho, né, cara? Dá o osso, né? Ah, ó Cabelo Cabelo assim, mas... Cadê a cor? Cadê a cor? Como é que cuida a cor dessa porra? Cabelo Como é que muda a cor? Ficou muda a cor do cabelo, cara Cadê a cor do cabelo, mano? O cabelo ficou rosa, mano Que caralho, cara Muda o cabelo do peito Cabelo do peito, ó Como é que muda o cabelo, cara? Eu tinha que pagar cinco conto, cara Eu fiz porra nenhuma no cabelo Que foder Pô, daqui a dia que vem Você tem como trocar, cara Tem alguns servidores que não dá mais pra botar cabelo verde Então, não... Igual eu vou raspar a cabeça Deixa nos comentários aí, cara Acho que assim ficou com a cara de mal, velho Pô, porra, para de andar, não Andei Ficou com a cara de mal, mano Deixa aí nos comentários aí O que vocês acham aí Mas eu acho que... Sei lá Eu tenho que dar uma olhada Ver se tem como trocar a cor do cabelo Bom, a gente tá de bike aqui, cara Vamos ficar ali Cabinho entrando no servidor Servidor Tão vendo o vídeo na sexta Tão gravando no domingo, então Mais uma semana depois Se vocês quiserem jogar, cara No servidor O Discord ali está ali em cima Está lá em cima, lá no vídeo Só você dar uma pausa aí Que vocês conseguem ver, cara Deixa eu ver aqui no mapa Eu tenho que tirar a carteira, cara Por que que eu tenho que tirar a carteira? Vocês viram ali? Na abordagem dele O cara já olha Verificando se tem carteira Os caras aqui é tenso, velho Então a gente vai ter que ir lá Tirar uma carteirinha Os caras ali do nada Vamos dar um papo com eles, ó Ah, porra Hora de executar um cara ali, tio O que é esse, velho? O que é esse, velho? Tá saindo, ó Colima O que é isso? Dando tiro do nada, velho Vaza, 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 vaza Caralho Os caras aqui estão mal, hein, velho Caralho de me executar um ali, velho É louco Nossa frente, velho Tá vendo que não veio lá atrás de nós, velho Tá tirando a carteira aqui, cara Eu falei com o Admin lá Ele falou que tem como trocar a cor do cabelo, velho Vamos ver se tem como Depois eu dou uma olhada Aí Qualquer coisa, pessoal Eu vou continuar lá naquele outro servidor, beleza? Deixa nos comentários aí Eu tô achando melhor fazer, tipo Um pouquinho do servidor Ou eu posso estar tacando dois vídeos num dia Um em um servidor, outro no outro servidor E aí, o que vocês acham? Deixa nos comentários aí O que vocês acham que eu vou gravar um vídeo pra meio-dia E outro pra seis horas da noite Da tarde Mais ou assim É noite, né? O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Tá, eu vou fazer aqui a carteira Eu vou mostrar que já tem no canal, tá ligado? E eu vou cortar Ajuda aí no jogo? É, mano É que eu tô tirando a carteira aqui Se bater no meu carro, já era, né, mano Ah Tirou a carteira? Ainda não Vou tirar agora Ah, firmeza, então Valeu, é, mano Ah, estão sem mão dirigindo? Ah, então Cara, sem mão, tio Que porra é essa, mano? Porra, o cara já bateu no meu carro ali, velho Porra, aí fode Não queria pegar esse cara aí, ó Cara ali Isso ali é play, velho Sei lá, parece que Filho da puta Estão querendo me pegar, velho Tá vendo? Vai se não Abre, porra Porra, tirar a carteira agora Os caras meteram a porrada no meu carro Um saiu ali do nada Vou dar um cortezinho aqui Eu só botei isso aqui Porque os filhos da puta ali Acho que tava querendo me assaltar, velho Já volto Aí, caralho Chegando aqui pra terminar logo Essa porra Você passou Acumulou um erro Pronto Aê Passei, porra Aê Tá, porra O cara puxando a arma do nada ali, velho Rapaz, tá tudo merda Vê, irmão Tranquilo, velho Vê, irmão Tranquilão Isso Não vai dar certo Aê, tio É melhor vocês vatando aí Cuidado a polícia Eu não, tio Que isso Você tá me batendo Ele te socou sem querer, velho Eu acho, mano Vocês fizeram Vocês fizeram alguma coisa aí, velho O bagulho dele tá só do lado aí, cara Nada não, velho O PM só tá aí olhando, eu acho, velho Só que eu tô limpo aqui Essa polícia, tranquilo Opa E aí E aí, mano Só observando vocês aqui Beleza Não conheço esses caras não, velho Fiquei aqui agora Tá no crime já, né Nada disso, cidadão Acabei de tirar minha carteira O cara do bem aqui Vou pegar minha bike aqui É por nada não, mas eu vi aqueles caras ali com arma Sei de nada Sei de nada O cara aqui desconectou Vai virar NPC Não sei de nada É foda Fiquei aguentado no cara Sinista E... O cara já bateu Ae, tio O que é? O que é, mano? O que você quer? Olha o jeito que você falou comigo, pô Sei lá, mas você tá batendo na minha bike aqui, pô Bate-se no seu bike, não, pô Ah, pra mim você bateu aqui Deu uma... Quase furou o pneu, velho Pô, foi mal então Ô, bike show, hein Pô, esse carro seu aí, tio Caralho Tá Trabalhando, né, mano? Tá certo Rapaz, foda-se Trabalhando de quê? Ah, no momento de nada, mano Sou novo aí Cheguei na cidade Ah, tá O que o senhor vai querer trabalhar aí? No futuro? Rapaz, eu quero fazer algo que dê bastante grana, velho Tá Já tem em mente alguma coisa aí? Hum? Não, eu já tenho em mente, cara Mas... Tem que ver como é que funciona aqui a parada Ah, sei lá Depois o senhor é um policial disfarçado Vou tá falando aí Como é que é? Não, eu não sou policial não, porra Relaxa aí Eu não, aqui nós matam a polícia Ah, pode crer Tá, eu tô traficando aqui Aí sim, mano Tô querendo entrar pra esse joda aí, filho Como é que é? Como é que... O que que tá dando dinheiro aí, mano? Ah, tá traficando, mano Tá querendo entrar pra traficante? Calma, calma, calma Tá querendo, tá querendo Posso te dar um help aí Calma, calma aí, tio Calma aí, mano E aí, Samu Opa Posso ajudar aí alguma coisa? Bom, o Sérgio Alberranteiro virou... Virou Samu? Ô, senhor, Samu Tá fácil pra ninguém, não Não tá podendo aí matar as onças, né? É... Vou pedir aqui pro senhor se retirar aqui Que o cara aqui tá dando uma conversa privada aqui Ele tá batendo um papo privado aqui, ô senhor Vou pedir pra uns lugares melhores, viu? Porque aqui não é um lugar muito adequado, não É... Mas, tudo bem Vou deixar vocês aí a sorte E o que que cê tá achando dessa nova casa lá, pô? Olha, é bom, viu? É... Não tá ganhando muito bem, mas... Dá pra levar E aí, esse Samu aí não quer entrar no esquema também não, pô? Tem um chapado ali Até mais E aí, mano? Tu vai querer ser o traficante no bairro? Depende, pô O que que cê tá fazendo aí? Eita, eu sou o traficante, pô E aí, mas... Trafica tudo? Tudo, tudo Aí sim, mano Tá pagando bem, hein? Tá, pô E o que que tá dando mais dinheiro aí pra nós, hein, mano? Ó, cara, hein Ó, cara, hein Trabalho honesto, cara Trabalho honesto? Tá dando dinheiro, mano? Tá tudo armado aí, pô Eita, mano Eu sou PM, né, cara? É isso, cidadão Você falou pra mim que não era, cara É, cara E eu menti, viu, mano Tá, mas tá tranquilo Não tenho nada mesmo Sim, sim Então, te dá uma ideia aqui, mano Faz o que você quiser da sua vida, mano Vou te dar uma moral aqui Vai compensar, não Tu vai se enquadrar Trago toda hora Vai ser preso Tu trabalha honesto, mano Você consegue mais coisas do que quem trabalha sua Pode crer, mano O negócio é o dinheiro, né, velho Tá difícil a cidade ir, né, velho Sim, mano Mas... Dá um dinheirinho bom também, pô Só trabalhar muito e correr atrás, tá ligado? Trabalha muito aí e correr atrás, tá ligado? Beleza, aí Essa é a dica que eu dou pra ti aí Vou tentar fazer o jeito honesto aí E pegar uma BMW igual a essa aí BMW não, né, Lamborghini Não, Lamborghini Beleza, vou ler Onde fica a loja de carro aqui, cara? Não tô achando É aqui, pô É aqui do lado Puta que pareta, velho Você nem enquadrou o moleque, ele já tá lembrando Velho, mandou encostar aqui, pô Mandou, não virou Cortina aqui, vou tá te algemando pra mim Pra sua segurança Tranquilo, policial Ok Essa bike é sua, senhor? Sim, sim, é minha Verifica aí se a bike não é roubada aí Como você conseguiu eu comprar essa bike aí, senhor? Comprei, né, cidadão Trabalho, né Eu sou um cara honesto aí Trabalhando dia e noite A gente comprou uma bikezinha pra estar trabalhando aí Eu que queria ser traficante, aí, ô Não sei de nada, cidadão Só falei Falar Não vou fazer nada disso que eu falei pro senhor É... Bora aí Abre o porta-mala da bike aí, pô Rapaz, quando eu comprei não tinha não Mas calma aí Ué, mas tá falando que não tem veículo meu perto Como assim? Essa bike é roubada, hein, senhor? É não, cidadão Essa bike aqui é minha Acho que aí deixou o cachote em casa, mano Ok, amigo Só uma vez que eu canso um de rotina aí Valeu Beleza, falou, policial Que isso, tipo Mas eu fui preso do nada Caralho Caralho, cê viu? Porra Tá querendo parar de novo Caralho, tira esse Acho que é aqui dentro Rapaz, a cidadezinha tá agitada já Foi parar duas vezes pela polícia, velho Que porra é essa? Aqui é o golzinho aqui, ó Aqui é o golzinho Aqui na lojinha Aqui é a loja de carro, né Vamos ver se é aqui Aqui mesmo Vamos ver que carro tem, cara Tá ficando grande já, hein Porra Sexta-feira, né Esse vídeo É sexta-feira que eu tô postando Tá tranquilo Vamos ver aqui Que é o aluguel Para não comprar R$70.000 Esses carros aqui Vou até passar direto Que não vale a pena Carro Sunnyplay R$30.000 R$50.000 Cg 150 Cvete Cg tá mais barato, né R$6.000 Cvete tá R$12.000 Tô olhando os carros Mais baratos Vai ver o que eu pego Costa tá R$15.000 Escorte tá R$12.000 Fiorino Fiorino, cara Fiorino tá R$9.000 Fiorino é bom Pra tá fazendo as drogas R$9.000 R$9.000 Cadete Tá R$10.000 Cadete Não tem que ver o cadete, né Nossa, espera Eu boto aqui Quase que eu comprei a parada Eu vi que não tinha dinheiro Opa Opa Porra Não escreve Filha da puta Opa 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 R$17.000 Passate Ou a Popsenha Vai tomar Tem dinheiro Mas vai pegar a Popsenha Beleza, cara Eu tô achando Que eu vou pegar Cadê O Xevete Não A gente já pegou O Corsa, cara Não Escorte A gente vai pegar O Escorte Só que a gente precisa De mais R$5.000 R$4.335 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 A gente precisa A gente vai ficar Com o vídeo Por aqui Que o vídeo Já tá um pouco Grande Mas já deu Aí, né Os caras Metendo em quadro Um filho da puta De um policial Disfarçado Falando que é bandido Faz que a gente Se fode Pode acreditar Todo mundo Aqui não Então é isso Aí Já deixa o like Aí no vídeo E já se inscreve No canal Porque amanhã Já tem outro vídeo Sabadão Tem um vídeo Beleza Vou tentar Deixar um vídeo De uns 30 Ou 40 minutos No sábado Vou prometer Não Mas vou tentar Então Deixa aí Nos comentários Também Se você quer Que eu grave Vídeo Um pra meio Digo E outro pra seis Em cada servidor Diferente Beleza Então valeu Falou I wonder what went wrong